Música Homem do céu, nós estamos atrasados pra caceta, Foz, acelera essa máquina, Pia Vamos coer rapidão aqui, Zé, tem que coer esse aqui de uma vez, porque nós perdemos o save, tem que adiantar o serviço, sabe Foi uma treta atrás da outra, véi, Piazada Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, então, de Lonewack Farming Hoje a hashtag vai ser, sei lá, Foz Vai ser bug, né, homem, porque, Pia do céu, nós perdemos o save, hein, Foz Hashtag travadinha Hashtag travadinha Mas, Foz, dá a calma pra nós, Pia, como é que tá a colheita da save, hein, homem? Cara, nós temos que colher tudo de volta da save, aqui, não tô deixando palha pra não ter que fazer aquele save de novo Mas, assim, ah... Tá terminado de colher isso aqui de uma vez, cara, porque... A gente vai fazer umas aquisições novas hoje, né, Fabinho? Pô, quem que foi o palhaço que engatou o carrinho pequeno na bazuca, homem? Ah, não, não, espera, deixa eu terminar de colher aqui, eu vou lá descarregar, vou lá ver essa palhaço Ô, homem, quem que foi que fez isso, homem? Eu não sei, talvez tenha sido ele... Ô, trouxa, que que tu fez, homem? Ué, eu não tinha trator, eu precisava aí de descargar o ground, foi a única opção que eu vou botar isso mesmo, homem Olha isso aqui, olha que descarregar a save aqui, eu vou tomar banho Não, homem, isso aqui vai... eu quero ver essa bagaça, vai puxar, homem Deixa eu ligar assim... Não, Fabinho, não, botaram... Não, botaram no Norebo aqui... Passacinta, amarra a save aí... São os palhaço, homem Ah, não, vai... Vai se peinando tudo, homem Vai, vai, vai... Pior que puxa, homem Ah, não, 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 que vergonha O Portuga agora provou que o meu carrinho pequenininho é forte, né, Portuga? Isso, pior... Não, mas eu, eu vou tirar aqui a trema, que nossa carroça aqui vai puxar muito mais que esse Como assim? O que que tu fez, homem? O que que o Portuga cantou? Ué, eu tô chegando aí, vocês vão colhendo aí que eu já passei pra tirar o grão aí da máquina Meu Deus do céu... Ah, de um dia, de um dia tá cheia Lá vem bomba, Foch Eu tô indo, só que aqui, a bagaça aqui patina muito Ih, ai, ai, tem coisa grande, Fabinho, vindo, homem Coisa do malakismo Rapaziada Lá vem coisa grande Ainda bem que ele confirmou que é grande, mano Não, mas ó, Foch, eu vou dar a calma pesada Posso falar pesada que nós vamos plantar aqui hoje, Foch? Que nós já estamos dentro da relação, né, homem Posso falar, vamos falar Pesada, no último episódio aqui da série, eu não tô lembrando muito bem o que que a gente fez, Foch Que já faz, eu acho que uma semana que a gente tá sem gravar Tão postando vídeo que foi gravado faz tempo, Pesada É, na verdade, a gente tá uma semana sem gravar porque tá tudo errado, galera Deu tudo errado Travação e coisa Por isso que a gente já mendiga o like desde o começo aí Mas enfim, galera Like não é rego, pode dar vontade, galera Pode dar vontade Pesada Só não deu rego, né Saiu então aquela Scania 124G da AgroMods Eu acho que vocês devem ter acompanhado aquele vídeo Que foi uma gameplay aleatória, né Tava eu, tava o Portuga, tava o Foch E a gente fez um fuzuê lá com aquele caminhão E eu vi pelos comentários que vocês pediram pra gente tá colocando ela aqui na série Então o Foch pensou Pô, vamos tá comprando um caminhão pra mim O Foch já tem, né Vamos trocar a Scania do Fabinho E vamos comprar mais um caminhão pro Portuga Eu não sei se nós vamos tá fazendo tudo isso hoje Mas hoje, galera Eu sei certo Que a gente vai tá comprando A Scania 124G Enfim Se vocês curtiram a ideia do caminhão Já podem comentar a hashtag 124 Hemenagem ao Portuga aí Portuga Adoro o nome Mas enfim, Foch Hoje eu vou tá comprando meu novo caminhão Que vai ser uma Scania 124G Rebaixada na fixa, homem Vai ser muito top, Façal Viu, Pia? Pia, deixa eu só fazer uma coisa aqui Opa, não Olha lá o Portuga tá vindo o bagulho lá Eu tô vendo esse nervoso Mas ainda não vi o que que é Ah, não, mano Ó, Fabinho Ele não vai demorar muito chegar Eu vou colher mais uma etapa aqui, mano Até ele chegar Tá colhendo, homem, sem problema Eu tô com as mãos atadas aqui, pesado Não, eu faço muito drift aqui Tu é louco Tô fazendo drift? Apesar da tabela que a coletadeira tá dando sozinha Mas apesar da que eu tô de carona, tá? É o Foch que tá dirigindo Eu tô de carona aqui com ele É, eu tô mexendo as mãos aqui Feito um louco no vídeo Apesar a gente deve tá achando Que eu tô fazendo mímica, tá ligado? É, tipo, eu tava usando o poder da mente Assim pra... Ah, não, Fabinho, não Ah, não Não, Zé, na moral Olha isso, Portuga O cara me colocou... Ah, nós temos que trabalhar com um carro pequeno Nós temos que ser econômico Nós tá falido Nós compra coisa pequena O cara me botou uma bazuca na caminhoneta, homem Não Nossa caminhoneta tá com 400 cavalos Eu vou ter que ir lá ver isso, homem Pode ser, você desculpa Ô, Portuga, Portuga Essa daqui não é aquela picape que nós compramos no começo da série Aquela que era branca, não é? É, mas eu queria... Essa, pra mim, eu uso psoalo Por isso que eu botei ela azul Não, o legal, o legal, pesada O interior dela é vermelho Ela é azul Aí, ó, detalhe Não é uma bazuca normal É uma bazuca com esteira, homem Olha o tamanho disso aqui Não, é a maior bazuca do jogo, hein, Zé? Não, na moral E pior que puxa, homem Deixa eu fazer um teste aqui Vamos ver Bora lá, bora lá Vem cá, não, Jundir Vem cá, não, Jundir Eu não lembro, pô Não lembro, acho que é no mouse Deixa eu dar uma olhada aqui, Foch Eu não lembro se é no mouse É no mouse, Pia, é no mouse Pera aí Aqui, ó, aqui abre o capô dela Mas o vidro eu não lembro, Foch Mas, enfim, dá nada Onde é que é pra mim ir com ela, Foch? Tu falou? Vai dar nada de um dia ir bazuca Ela tá cheia, mano Tem que continuar a colheita aí É só nessa fazenda que acontecem essas paiacíssimas, homem Não, eu tô falando Tô falando Ah, não, mano Depois a gente é julgado? Aí só por quê, homem? Vamos lá O importante Oi, faz drift Ó lá Quebrou de asas, Pia Ó, quebrou de asas, homem Meu Deus Eita, pegou Eu vi isso aqui, ó Eu clipei, eu clipei Ó lá, ó lá, ó Ó Vai, vai, faz drift, caramba Ó lá Ah, não Não, porque eu tô super homem Tu super homem Ó lá, ó o Faustão É Deixa eu puxar a lona aqui Vamos lá puxar, Faustão Porque, Pia, eu vou lá comprar agora o caminhão Eu não sei, Foch Tu quer fazer alguma alteração no teu caminhão aí também, Pia? Tu tava comentando? Eu vou, vou fazer umas alteraçõezinhas no e-mail aqui E o Portuga vai comprar dele hoje também ou quando que vai ser, Faustão? Ah, vamos ver se der tempo, vamos pegar dele hoje também, pô Vamos pegar dele também? O caminhão, né? O caminhão, Zé? Essa besteira Parece Eu vou fazer o seguinte, ô Portuga, eu vou tá deixando, eu vou deixar essa caminheta aqui, Pia Eu vou pegar a minha Scania, essa daqui, que é a 15% aqui, e vem lá pra loja Oi, Faustão Viu? Viu, Fabinho? É, tu entra lá no caminhãozinho lá e descarrega aqui na minha Scania, já que nós vamos pra lá, tem aquela... aquela... aquele cerealista do ladinho da... da loja, mano? Como assim, entra no caminhãozinho? Não entendi Não, não tem reboque, nesse teu negócio aqui, ó No TV? É Tá, mas o que que eu prefiro? É meu negócio e não é você, é meu Pai, ah, o que que eu prefiro? Abrocando aí pra descarregar, mano Descarregar aí aqui, ó, no caminhão Ah, eu entendi Daí a gente vai pra lá Mas será que vai abrir, Pia? Ah, não, ô, tá engatando esses mangueiras? Ah, não, Fabinho, ó o bagulho engatando na bunda dele aqui, ó Oi, detalhe, tu, o que que tem da mãe? Minha mãe, palhaço Entendi, mãe, rapaz, tô ficando doido, acho Entendi que tu falou pra tua mãe pra ver a bunda do carrinho, homem Eu falei, oxi Ô, Fabinho, ó, agora me explica como que tá descarregando... Eita, como é que tá descarregando com o cardãzinho que nem tá engatado aqui, mano? Não, porque a gente vai ter que explicar isso vai ser o Portuga Não, ô, Fabinho, aí que o mago engenheiro sozinho aqui, Zé Ah, não, olha ali, olha ali, quer ver? Oi O poder da mente Falhaço Falhaço Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Fabinho Não, não, não Para eu descarregar? Pera aí, pera aí Olha lá Tem grão pra mim ainda, Pé? Acho que não Olha aqui, Fabinho Olha o bagulho aqui descarregando sozinho Focha, eu acho que tu botou muito pro lado, Pé Pera aí Deixa eu ligar Eita, por que que tá tombando? Por causa que eu tava colocando mais perto? Aqui, ó Pra descarregar, Pera Tem que descarregar, ó Deixa eu falar o seguinte, Pera Enquanto tu vai descarregando Já que não vai dar meu rebote Eu vou ir direto já lá pra loja, Fação Aí eu já vou fazer o quê? Eu vou armazenar Eu vou armazenar Não, vou armazenar não Não, não, não Vou vender Aí assim Eu vou vender e vou direto pra loja Só que eu acho que eu vou por aqui, Foch Por esse lado que é mais perto, homem Por isso daqui, ó Sim, sim, sim Que eu vou lá na... Que ainda eu já vou... Na Lona Walk Farm lá, na... Na venda lá, ó Oxe, o Foch, caiu? Ô, Pera, tu vai me acompanhar aqui, Fação? Sim, sim Deixa eu me passar um curativo Que que eu caí e me machuquei, mano Ah, eu não acredito Eu não acredito, Foch Eu não acredito Que eu vou vender o Tobias, Pera O Oliginígena do Tobias vai embora, homem E agora? Me... Ô, eu tenho o meu, mano Bati no posto Eu tava olhando pro Oliginígena Gravei o posto, Pera Ô, Portuga, conhece já o Oliginígena? Será o Tobias? Não, eu não sei o que é Espera chegar, mano Ah, ô, no caminhão do Portuga vai ter, Zé Vai ter o Oliginígena, homem Vai? Aham Que delícia, velho Não, mas eu vou lá vender Ah, Foch, quero só deixar a pesada pra pesada Piazada, vocês lembram que eu tava postando vídeo em 4K, né? Só que devido a ficar pesado os arquivos, Foch Eu vou postar em 1080, Piazada Mas a qualidade vai tá legal igual, né, Foch? Só pra deixar avisado a Piazada ligadinha Porque eu sei que a Piazada gosta de coisa grande, né? Pai, ai, ai Ai, ai, ai Aí já não sei, aí eu gosto de cada um, né? Então Ô, Zé, peraí O quê? Ô, Zé, tem milho aqui na nossa lavoura aqui, Zé Olha aqui Mas desde quando milho? Peraí Desde quando que tem milho, homem? Tá doido? Esse aqui não é o lavoura que a gente juntou? Não sei Não, não é, não, não, não Eu tô, eu tô nohando, tô nohando Piazada, mas não vai ter que fazer empréstimos, Zé? Não, a gente faz, a gente faz Como que não vai comprar o meu caminhão, o teu e o do Portuga? Mas é que a gente vai vender aqui também, né? Você tem que vender o teu caminhão, o teu reboque, os meus reboques Ah, mas Será que vai Dar bem, Pia? Essa... Pra mim pode dar com gambiarra que eu não importo, né? Paiasso, Portuga Eu lembrei de uma coisa, Pia, no farm é 17, o cara dos gambiarra era o Portugal, homem Pô, Zé, tu já descarregou? Não, eu tô chegando agora Aonde tu vai descarregar, Zé? Na Lone Rock Farm, aqui em cima Mas é um palhaço, aqui na loja do lado da... 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 Você deixou do lado da loja, homem Ah, agora foi, homem Eu fiz a trajetória Pia, tem caixa de ovo aqui, Pia, oi aqui Possivelmente saiu das galinhas, né? Aquela vez a gente veio descarregar, homem Ah, eu lembro quando a gente esqueceu Nós levamos um capicape Quem lembra, Piazada, quando nós levamos um capicape lá, os ovos lá? Mas não os nossos, né? Das galinhas lá Pia, quem lembra, Piazada? Quem lembra? Comenta aí, hashtag ovo, quem lembra? Que ficou bugado ainda, do Foster falou O ovo não quer vender, homem Ficou lá em cima O ovo não quer sair, não quer cair no buraco Não quer cair no buraco? Pô, louco O Tobias tá tão triste que não vai vender ele, Pia, que o bicho tá até seco, Pia Olha só o tamanho Ó, posso dar uma spoilerzinha, Fabinho? Pode O Tobias do... do Portuga, ele vai... ele vai aparecer olhando na janela, cara Paiá, se tu falou Tobias do Portuga, eu pensei merda Pura Vai aparecer na janela ainda É um paiaço mesmo Ó, o Fosch, é o seguinte Apesar da gente aproveitou bem pouco essa Scania Não sei se cheguei a trazer dois episódios pra vocês Mas, sério, aquela 124 vale a pena Vale, vale mesmo Tá muito mais tesão que essa aí, mano Ô, e outra Eita É muito mais massa E outra O legal, galera, é que vai ser caminhões diferentes, então... É Tipo, eu vou ter o meu, o Portuga vai ter o dele e o Fosch vai ter o dele Cada um com o seu, tá ligado? É, então bora lá então, parada de enrolação, Fabinho Já vou vender aqui os meus Jaruma teu já que tu quer mudar aí Que eu já tô chegando aí, Pia Eu tô... Sabe onde que eu tô, Pia? Hã? Na frente do boteco Do seu... Ah, no botequinho lá aqui, ó É... O Chile Olha a pamonha O bagulho mexicano, Pia Pera aí É... Vender... Vender... Ó, eu não vou mentir, Fosch Uma coisa que eu menos usei nessa série, Piazado Tipo, eu curto muito, tá ligado? Que é o Xenon Mas eu utilizei muito pouco, por quê? Porque os palhaços só jogam de dia Né? Toma banho, Piazado Cor da grada Ó, galera, já vou dar uma metidinha aqui Fabinho, ó Eu não vou falar o que que eu vou mexer Eu só simplesmente vou deixar você vir e ver A galera já viu e já sabe o que que eu mexi aqui Aham E, Fosch, lembrando pra Piazada Que tem todas essas árvores ali pra não cortar, hein, Dom? Então? A gente tem que recolher todas aquelas árvores lá também Cortar? Ah, cortar não Nós vai roubar a floresta do vizinho, né? Hã? Nossa, Piazado, como é que eu vou roubar a floresta do vizinho? Beleza, eu tenho que chamar a polícia já Vai ter que veriguar tudo Viu? Não Beleza, ele é do Portugal Mas parece que ele tem um sanguinho de brasileiro na veia ali, mano Ué, o vizinho sabe melhor do que pagar do bolso Oh! Melhor que pagar do bolso, eu vou falar nada Ah, não Ô, Fabinho Ó, Fosch, eu vou vender meu conjuntinho inteiro, tá, Pia? Deixa eu só coitar pra lá as mudas, senão elas vão gritar com... Não, mano, pera Muda não grita, homem Oh, muda, muda, ô louco Oh, louco Agora eu não vou pro seu, velho Ah, não, Fabinho Agora eu não vou pro seu, velho Azar, foi pesado, azar Tu viu? Ó, Fabinho, deixa eu ver o que eu mudei na minha scanner lá Ah, tu mudou os paralamas, né, Pia? Ah Fope Venda lá, renda rapidão, mano Pra não comprar os bagulho lá Paralamas doceias Pera aí, velho, tô vendendo Pai, aço Foi, foi, foi Foi? Ó lá, um milhão, cara Como é que eu não conseguia? Portuga, vem cá, vem cá Tô indo, deixa eu descargar aqui o meu bazuca aqui Minha nova gambiarra aqui Posta, um milhão de reais Olha que da hora Essa Scania do Portuga Uma P420, Zé Olha lá Que linda, Pia Que bonitinha, homem Ele vai poder pegar Tem suspensão na frente Na traseira Ô, louco Que bagulho rebaixado, Zé Não, na moral Ô, Pia E tem a opção da Liginígena 1 2 Eu acho que só Olha lá Ó, a Liginígena Ó a Liginígena lá na janela que eu te falei Que da hora, mano Ó as rodas Ah, esse lá da, da, da Deixa eu ver a da janela Pera aí O bichinho olhando pra fora, cara Bagulho verde olhando pra fora Ah, Zé do céu, homem Ah, mas eu vou configurar a minha Apesar da Eu vou tá pegando a Scania 124G Na mesma cor que eu tinha a Qual que era? 500 e... Tem um branco aqui agora, Foch A que eu tinha agora Qual que é o modelo que era? 500 e pouco, né? Tu não lembra? Aham É a 580 580 E eu vou tá comprando, Piazada Ela amarela com os paralama amarelo também Deixa eu colocar aqui Ô, eu tô mexendo na Scania do Portuga É, eu tô mexendo na... Foch Oi Eles colocaram a opção de... 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 de cor de roda É, agora ficou tesão Que cor que eu boto? Cor do paralama Ah, do que sabe, Zé? Cromado Que lindo que eu ia ficar cromado, Piaz Cor do design Não vai sujar a caterra Tu lembra disso Não, Portuga Não vai sujar a caterra Nós aqui é vida louca, homem Ô, Piaz Oi, fala, faz tal Essa Scania do Portuga Hum... Nossa, Zé Tá muito da hora essas Scania aqui, cara Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Caralho, Zé, dá de botar a cor da roda mesmo Ô, Piaz, eles trocaram a roda também, Zé, lá Tu pode botar o cu, homem, olha que da hora Que da hora Eu vou colocar só o cu, cara Caralho, viado Olha o cu azul na lá cromada Ficou da hora, hein, Piaz O que que eu mais coloco? Cor da roda cromada Tem lameiro Ah, não, viado, transforma lá aqui Pera, 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 pera Onde que tá o lameiro, homem? Design do lameiro, olha lá pra cê ver Ah, não, design do lameiro Ah, não, essa eu vou ter que ver, Piaz, pera aí Liso Agromodes Agromodes Ah, não acredito Foch Gamer Ô, louco Olha lá Ah, Andrade Games O Grazi Gamer Shhh Ô, o do Fabinho aqui, ó Deus Olive Grazi Gamer, Piazada Agora sim Ô, Foch, deixa eu botar meu nome, Piaz Coloca, Zé Pera, deixa eu ver o outro Agromodes Agromodes Jason Jais Transmalaquias Neiva do céu Agora As tias vão ficar loucas, Piazada Não vai passar buzinando Vai aparecer Transmalaquias Sabe, sabe E se nós três deixar três malaquias, Foch? Transmalaquias, o meu caminhão Não dá Não dá porque não tem esse design da Mero no meu ainda e não dele, eu acho Então, ó Então, eu vou deixar por enquanto o Crazy Gamer e quando todos os caminhões tiverem vai colocar transmalaquias, Foch Aham Eu vou pedir pra você fazer a coisa É Ô, ficou da hora, né, Piaz? Ficou, Piaz Ô, esse do meu canal aqui ficou tesão também, Piazai Nossa, Piaz Meu Deus do céu, vale o pesado Agromodes, da moral Crazy Gamer, que tesão Tesão, curti demais, curti demais Vou colocar o fóreo no meu, Piazai, que delícia Seu homem que mais tem pra configurar aqui Escapamento Inox Configuração da antena Grande boa Na peixinha Sai nas rodas Atua Ô, Portuga, tu vai vir comprar teu caminhão, Lavaia? Ah, você vai comprar meu caminhão Eu vou especificar Eu quero meu caminhão azul Azul? Então, beleza, beleza Vou comprar pra você falar Tu percebeu que tem o adesivo da tigresa VIP, Piazai? Ah, não Ô, Fabinho Não, não, ô, a Ester A Ester, a Ester que tá aqui, me desculpe Não tem nada a ver contigo É que eu lembrei da tigresa VIP quando vi a Ester, homem Ô, louco Mas eu vou deixar da Agromodes, homem Fazer uma homenagem pesada aí Não, mas não homenagem, homenagem, tá Película Foch Tem película Tem película? Olha, não, entra no 124G depois e olha a cor da película Tem azul Tem película vermelha Onde que tá essa? Tem película amarela, Piazai Ah, não, agora ficou tesão Que cor que eu deixo a película, homem? Com esse caminhão, com ele amarelo Não tem preta? Preta, tem a G5, eu acho, Piazai Deixa aquela película, nossa A mais escurona, né? A mais escurona, né? Lembrando que isso aqui é a atualização V2 da 124 Que em breve vai estar sendo lançada E essa P420 Então, e essa P420 aqui, galera É outra Scania Que eles vão estar lançando E a gente tá aqui pegando em primeiras mãos, cara Me-i-va-do-céu Olha o meu caminhão, Piazai Pesada, quem achou top esse caminhão Comenta a hashtag top Porque véio Véio Oi? Deixa eu rebaixar ela, Faixa Paiasso se for vinho Deixa eu rebaixar ela, homem Tá, cor do espelho Eu vou comprar o caminhão do Portuque, pera aí Grazi Gaibra Meu pai é tão orgulho, homem Que graça Paiasso Cor da roda Ô, Portuga Eu vou botar uma roda alcoa pra você Tá bom? Sim Vou botar o pneu borrachudo Vou colocar... Do chassi eu vou colocar 6x4 Botar um T9PX Oi Ah... Eu vou... Eu vou já comprar uma Wanderleia já pra mim, tá? Aham Deu borrachudo, proteção lateral, arqueamento alto, é lógico Red Bull, foguinho Ô Piaz, ele não foi atualizado ainda, né? Os lameiros aqui, né? Vamos deixar agromods aqui Não, não, não Tá, agromods, vamos deixar Sistema pneumático simples, ok Tá, vamos engatar Cor dos Paralamas Paralamas do sucesso Ó, é assim, eu preciso que alguém venha aqui na fazenda, porque nós estamos muito atrasados na fazenda Por isso vai chegar outro parado de comprar e vem trabalhar seus... Seus vagabundos Deixa eu, já tô indo aí falando Isso Deixa eu só comprar... Falta só o areboca ainda, ô Portuga O granel Ah, eu já tenho lá, tá? Só um minutinho, hein? Falta só o granel Ô, Fabinho Minha gambiarra aqui tá quase cheia já Tá, tô comprando o granelheiro aqui Peraí, peraí Corta o design, esse design aqui pra lama ali na frente Ô, eu acho que o Portuga vai curtir, mano Portuga Oi Olha lá tua Scania Vou dar, vou dar o teleporte pra lá Fabinho, ó Vai ter a chara Oi Olha a Scania do Portuga Vamos ver Nossa, que bonita a P.A. é azulzinha Peraí Por que que o Portuga tá careca? Fabinho, ó Olha isso aqui Olha isso aqui, Fabinho Por que que o Portuga tá careca, homem? Olha o lixo ninho Ficou bonita essa Scania aí, pô, achei Fabinho, ó Oi, diga Olha lá, olha a traseira Ai que nojo 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 Ó, eu vou rolar já mesmo Aí, eu vou comprar o Reboca agora pra mim e pro Portuga, mano Vou, Fo, acho pra ti, parece teu personagem careca também Aham Legal que tem um alienígena É, mas é todo personagem que entra lá dentro, tu é louco Não, é que tu é, é pra ficar igual alienígena, entendeu? Ele fica careca, mano É, é, é Olha, que bonita essa Scania, olha a minha lá, afastão Vamos engatar o Reboca nela, peraí Peraí Engatar o Reboca nela aqui, ó Vou merguer, pesada Ai que delícia Erguendo aqui, ó O Reboca, ó Vai encaixar agora Oh, Crazy, mas muito de teta Tá ali escrito em baixo Olha o Portuga, o que que tu achou do meu caminhão, Pia? É, quer que pra eu roubar já? Oi? Eu vou roubar Ô Fabinho, ó Oi Olha aí, ó Comprei o do Portuga, vou comprar a granel dele agora Tá Abaixei os eixos já Piazada, detalhe Olha só como tá arqueado o meu caminhão, homem Nossa Aí, ó, show de bola Agora eu vou comprar o meu, galera Agora vai ser o meu Ei, Foch, essa Scania aqui só faltou aquelas buzininhas Pip, 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 tá ligado? Aham Deixa eu ver É do Metallic, não E lembrando pra Piazada que essa Vanderlei aqui Ela tem o eixo dela direcionável, né Pia? Que isso, mano Articulado, articulado Olha lá Olha lá Pneu borrachudo, Maximum, Stop Speed, Alcoa Aí Deixa eu ver Como é que tá o do português Portuga, curtiu o teu caminhão novo, Pia? É, mas eu não consigo pôr essa porra lá em cima Que eu vou trabalhar aqui em cima Ó o Funny Family, cara Esse Portuga Qual que é o do... Esse aqui é o do Portuga? É o Vermelho Não, o Vermelho é meu O do Portuga é o azul Ah, esse Portuga é uma figura Ai, ai Giza, Cocal, Fontanela, Coamo, G10 Deixa eu pegar aqui essa parte que descer Cuida ai Portuga, eu vou erguer ele pra ti Misson Ai, ai Eita, pega Sim Oh, pera ai que eu tô... Quem que tá pegando no meu aqui, homem? Ai, ai Quem é que ia ser ali? Um Fausto? Um Fausto Ele tá muito arqueadão, cara Não consigo erguer, Fausto Tenta você erguer Pera ai Pera ai Pera ai Calma Deixa eu localizar onde tá o Portuga Aqui Ai Pô, não tá pra ser pra engatar ou não? Vai Foi, 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 foi ae Oh Portuga Só abaixa os eixos dela, tá? Abaixa os eixos Pô, que tesão agora com três caminhões, É, na moral, homem É o Bande dos Carecas Ah não, lembrei daquela música do surrounded os caras o fabinho vai pra frente que o dedo vem engatar no meio que tá travando tudo aqui pra mim é normal deixa pra frente como que eu vou baixar lá vai 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 tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo pra sede já falou pra vocês não calma vocês nem esperam e travou tudo aqui tá bugando aí na reda 124 eu acho que é na librelato não é na 124 não não é na librelato é 124 porque senão ia ia lagar para os outros também olha como tá arqueado oi não tá dando certo bateu não tem culpa tu pôs isso mal tô esperando vocês virem aí seus navaias seus barbeiros tô tentando engatar aqui o que tá travando esse jeito zé não sei velho farm esse não farm tá caindo pra 30 fés do nada quer que eu ajudo? engatar? é a melhor deixa eu engatar por fora ae agora o portugues tem que ir pra frente senão eu não vou conseguir encostar o meu agora né pô não o objetivo é tu não encostar só que essa ai 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 que eu vou começar aqui na furrada de toda a gente aqui já mas essa bandeira aqui como que ela nos mexe brotou ô palhaço pode bater aqui onde vai na moral pra roubar do meu caminho poder vir porto E eu acho que é isso, né, Fostão? Hoje, então, compramos três caminhões, nossa nova frota de Scania. O cara que tá travando tudo, Zé. Ô, Zé, compramos a 124, compramos qual mais a... qual que é a do Portuga? Portuga P420. Ô, Pia, tu tá pisando no freio tudo da hora aí, Fabinho? Não, não, não. Ele tá caindo direto pra 30 FPS aqui pra mesa. Não, Pior que o Portuga não tá? Às vezes, sei lá, às vezes pode ser a outra também, não só essa, tá ligado? Não, porque em vez de comprar um caminhão baixinho pra mim, não, vamos comprar um caminhão, vai lá, que eu faço aqui até a lua. Olha lá, o Portuga. Vai, vai com Deus, deixa eu não bater no meu caminhão azul, tudo bem. Vocês são os palhaços, não, velho. Não, depois dessa eu vou até finalizar. Fiasado, amanhã nós estamos de volta, então, com o Felsbrum. E lembrando, depois do Felsbrum, estamos de volta com o Lockfarm. E, cara, vai tá muito legal, o Portuga vai estar participando aí também. E o Portuga ir aviando o caminhão dele lá, ah, não, velho, vai te lascar. Galera, peço desculpa essas travadinhas no vídeo e não sei o que tá dando. Mas aqui tá caindo pra 30 FPS constante, cara. Tá 60 e tá caindo direto. Ó, de novo. Valeu a todo mundo que assistiu o vídeo, tá aqui. Lembrando, pesada, quem for novo no canal, se inscreve, deixa o likezão marroto. Segue também a gente lá no Insta, que lá tá saindo o sorteiozinho do Farmer, né, Fost? Original, pia. E o que tem eles aí, pesada? Nova aquisição nossa? Isso, agora a hashtag vai trabalhar. Já comprou, agora vai ter que pagar. Agora vai ter que pagar. É nóis, valeu, pesada. É nóis! Fui! Fala, Felsbrum, fala, Portuga! Chumo! Felsbrum, fala, Felsbrum, fala, Felsbrum, 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 Felsbrum.